Antes de começar, gostaria de agradecer a presença de todos e fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui já viram aquela pessoa chata quando você está explicando alguma coisa que levanta aquela mão? Ah, mas por que no meu tempo o negócio... Quantos já viram isso? É meio chato, né? É sobre isso que eu quero falar. Meu nome é Fábio, eu sou desenvolvedor web, entusiasta de software livre e open source. Também sou campuseiro, essa é a minha terceira campus. Então, eu estive aqui na campus 8, 9 e agora na 11. Eu sou voluntário do time de suporte da Mozilla. Sou voluntário do Tia Linux, por isso que nós tínhamos aquele pinguim piochado na frente. E sou praticante de mototerapia. A foto não está tão nítida, mas depois vocês conseguem ter acesso à apresentação. São os meus dois amores, a minha esposa e a minha moto. Contextualizando um pouquinho, então. Qual é o principal uso que a maioria das pessoas fazem com o computador? Normalmente, office. Navegador. Então, redes sociais, notícia, buscadores. Isso nos dias atuais. Multimídia, então streaming de vídeo e de áudio. E jogos. Essa visão aqui é em cima do que eu tenho vivido nesse tempo todo, desde 99, mais ou menos, em cima de plataformas Linux. A primeira pergunta que o pessoal faz, ou o primeiro comentário que se faz. Ah, mas Linux é muito difícil. Bom, mas no meu tempo... O que que nós tínhamos de distribuições na época? Eram as quatro básicas. Nós tínhamos Debian, nós tínhamos Slackware, Red Hat, que acabou gerando outras duas, que era a Conectiva e o Mandrake, e o SUSE Linux. Então, se hoje está ruim, no meu tempo era bem pior. O que que nós temos hoje que o pessoal considera difícil? Minhas recomendações. Para quem está iniciando, você pode pegar o Ubuntu e as suas variantes, que surgiram em 2004. Nós temos o Linux Mint, que surgiu em 2006. Nós temos o Fedora e as suas spins, que surgiram a partir de 2003. Nós temos o Elementary OS, de 2011. Dipping OS, de 2015. Para quem já faz um uso intermediário, a recomendação ainda continua sendo do Debian. Agora, para quem já é mais experiente, pode pegar o Gentoo, ou o Fantoo, que é uma das minhas preferidas, ou o Arc Linux. Normalmente, quando eu falo isso, as pessoas já me veem falando sobre as distribuições iniciantes, eles reclamam que isso é refiz e FUC. Que raios é isso? Remasterização de final de semana de fundo de quintal. A justificativa que o pessoal faz é, isso aqui se criou num final de semana, para atender uma determinada necessidade, mas, isso aqui não vai ter suporte nunca. A pessoa simplesmente desistiu e não dá mais suporte. Gente, meu ponto de vista é, se você não gosta, não usa. É simples. O segundo comentário aqui, normalmente a gente está falando de Linux e referindo a distribuições, o pessoal tem mania de dizer que não é Linux, é GNU Linux. Foi feito um estudo em 2012, onde o Pedro Corti Real fez uma verificação de qual é a quantidade de GNU que existe numa distribuição padrão. ele levou em consideração todas as linhas de código da versão Ubuntu 12.04. Nós temos 8% só. Então, se referir a distribuições, uma distribuição de Linux apenas como Linux, não está errado. A segunda reclamação que o pessoal faz, depois que viu que não é difícil, é que é muito feio. É horroroso. É. Em 2004, nós tínhamos o quê? Os Windows, gerenciadores de janelas mais tradicionais. Window Maker, Fluxbox, o KDE3 e o Enlightenment. Isso em 2004. Então, vamos ver se realmente esse negócio era feio. Ele está me sabotando. Esse era o Window Maker. Ele não é feio, ele é diferente. Tá bom, concordo, ele é feio. Então, ele tinha uma abordagem completamente diferente e foi criado em 97. Para quem está acostumado com alguns sistemas um pouco pré-Apple, ele foi baseado no Next, um sistema que o Steve Jobs criou antes de retornar para a Apple. Uma que eu usei bastante tempo era o Fluxbox. Ele é exatamente isso. Ele tem um gestor de janelas, ele põe os botões de maximizar, minimizar e fechar. ele mostra uma barra de título e acabou. Ele fazia isso muito bem. Nós usávamos em máquinas mais velhas. Esse era o KDE2. Esse eu concordo, era feio. Muito feio. Aí o pessoal viu que poderia melhorar, passaram então para o KDE3. Aí nós já tínhamos transparência, placas de vídeos melhores. Tá bom, continua feio, né? E aí, fizeram, antes do KDE4, fizeram o 3.5. Esse aqui não é exatamente o KDE3.5, é o Trinch, que foi um fork que fizeram para continuar mantendo ele. Já está bem mais apresentável. E o Enlightenment, que é o que nós tínhamos também nessa época, ele tinha uma visão bem clean e a proposta dele era ser extremamente rápido, com recursos de transparência, efeitos de transição entre janelas. E ele tinha essa aparência mais clean. só que na época algumas pessoas exageravam um pouquinho fazendo temas para ele. E hoje? As mais comuns que nós temos hoje são o Unity, que acompanham o Ubuntu padrão, o Gnome 3, KDE, XFCE, Cinnamon, e a que eu tenho usado no meu computador, que é o MAT. São as mais populares. Tem o pessoal usando outros gerenciadores de janela, mas não são ambientes completos. Eu falo sobre esses. Hello? Então, a interface padrão do Unity, que já é uma velha conhecida a nós. Eu, particularmente, não me adaptei a esse jeito de usar. então, não gosto dela. Gnome 3, embora também não tenha me adaptado, você pode customizar toda ela com CSS. Então, quem tem alguma certa habilidade com CSS, pode fazer um bocado de coisa com essa interface. O KDE 5, que ele já tinha um visual mais clean. Então, toda aquela promessa de flat design, o pessoal já tinha aplicado isso antes de 2018. Esse aqui é um mock-up de como ficariam as telas, que estão assim hoje. Ele está com o visual bem mais limpo, bem mais organizado. E, em relação às versões anteriores, como ele foi todo reescrito, ele está bem mais leve. Nós temos ainda o XFCE, um visual que, na época, lembrava muito o S2, agora nem tanto, mas é uma interface bem leve. Até essa aqui é a do Shubuntu, que eles têm usado. mantido pela Linux Mint, nós temos o Cinnamon, que foi um fork que o pessoal fez em cima do Gnome 3, porque não estava contente com aquela abordagem de colocar o mouse aqui no canto e simplesmente sumir em todas as janelas. E eu não consigo me adaptar com isso. Essa interface resolve esse problema. E o MAT, que foi todo baseado no Gnome 2, o pessoal continuou desenvolvendo. ele também é mantido uma parte do... Desvoedores de todas as distribuições têm trabalhado nela, porque ela... Eu prefiro ela em cima de um notebook, porque ela não está com a aceleração 3D ligada o tempo todo, então ela acaba tendo uma economia de bateria bem melhor. Embora no desktop a gente queira animação, troca de janela, faça tudo mais, no notebook você precisa que a bateria aguente o dia todo. Então essa aqui é uma opção bem mais interessante. só para antecipar o assunto enquanto eu tomo um gole d'água. O pessoal reclama muito que o LibreOffice é feio. É feio, né? Mas no meu tempo nós tínhamos em 99... Até 99 nós tínhamos poucas alternativas. Em 99 a Sun comprou uma empresa chamada Star Division que mantinha uma versão de Office compatível que rodava em plataformas Linux. No momento que a Sun comprou ela liberou um patch para que o pessoal pudesse utilizar sem precisar fazer um registro pago. em 2000 na versão 5.2 ela já liberou via LGPL para que o pessoal pudesse continuar tocando o projeto. Gente, ele não era feio. Era horroroso. Ele era todo escrito em Java e isso que o pessoal do LibreOffice hoje tem feito o processo de reescrita dele para Python para tentar deixar ele mais leve. Ele tinha uma interface totalmente própria. Ele era quase... Eu acho que quando eles conceberam ele eles imaginavam que isso seria um sistema operacional e desistiram no meio do caminho. Porque ele inclusive tem uma barra de um botão iniciar aqui que eu nunca descobri para que que servia. Tem algumas telas então da aparência deles que essa até não mudou tanto. Mas só avisaram as fontes ficou mais apresentável mas... E hoje? Hoje eu não cheguei a colocar as telas do LibreOffice 6 porque ele foi liberado no dia 31. Então ainda não consegui instalar ele para testar como funciona. Mas ele já melhorou muito em relação ao que era antes. Inclusive não só em aparência mas como em usabilidade. Ele está mais... visual mais limpo. O Impress que é o mesmo que eu estou utilizando para fazer essa apresentação. Para quem está acostumado a usar o PowerPoint não é tão traumático. As funções estão em locais equivalentes e você consegue fazer exatamente tudo. O Writer que ele tem a aparência do... Acho que do Office 2003. Inclusive as posições dos botões na barra de ferramentas. O Calc que não muda muita coisa. Ele é uma planilha de cálculo então não tem muito o que mudar disso. Em relação ao que estava antes. Melhorou? É. Melhorou um pouquinho. O outro ponto que a gente fala são sobre os browsers. É ruim. São ruins os browsers que nós temos hoje em plataforma Linux. Já foi pior. Então o que nós tínhamos na época? O Lynx que é um browser em modo texto. Foi criado em 92 e ele continua e usa até hoje. Nós tínhamos o único navegador gráfico que nós tínhamos que era funcional para o Netscape e o Netscape Navigator que evoluiu para o Communicator quando a Netscape estava para... Quando eles foram vendidos para a America Online eles abriram o código fonte que aí surgiu o projeto Mozilla e eles resolveram separar as coisas todas então virou o Mozilla Phoenix que virou Firebird que virou o Firefox. Então vamos ver se realmente era feio. Essa é a tela do Lynx. Ele continua com a mesma aparência desde 92 porque ele faz o que se propõe. Você tem acesso às informações quando está configurando ou um servidor ou simplesmente você quer testar de uma forma diferente. Então a dica para quem também trabalha desenvolvendo para a web JavaScript não funciona aqui de jeito nenhum. Então se precisarem fazer alguma coisa onde o pessoal precisa ter acesso a informação no servidor não usem JavaScript. Nós temos o Netscape Navigator lindo, né? Isso era HTML3 não era nem 4. Mal suportava cores alinhamento dos menus como eles tem bonitinho aqui era com tabela. mas era o que a casa oferecia na época não tinha para onde fugir. Ele melhorou um pouquinho virou o Netscape Communicator que suportava Java que nos últimos anos agora foi eliminado totalmente o suporte a Java nos navegadores. Nessa época eles fizeram o Communicator ele não era só um navegador ele tinha ainda um cliente de e-mail tinha um cliente de chat e um gerador de páginas que eu acho que era o Composer então eles fizeram algumas tentativas de colocar tudo num aplicativo só onde você simplesmente clicando na barra embaixo você alternava entre as aplicações então essa aqui é uma das telas do Mozilla Suite que foi criado na época ele tem essa aparência plástica que foi mais ou menos na época onde foi lançado dos IMAX que tinha aquele visual translúcido transparente então eles fizeram na tendência da época como as aplicações todas juntas acabava consumindo muita memória e não era tão legal o pessoal começou a separar então eles criaram o Mozilla Phoenix aí eles tiveram um problema com o nome porque já existia uma Phoenix Technologies que reclamou o nome eles tiveram a brilhante ideia de mudar de nome sem pesquisar e acabaram criando o Firebird mais um processo em função do banco de dados Firebird até que encontraram o nome que serviu Firefox a versão 1.0 foi lançada em 2002 faz algum tempinho tá e hoje o que nós temos que são mais usados e que fica disponível na maioria das distribuições nós temos o Firefox o Chromium e o Chromium que normalmente o pessoal instala separado mas não tá disponível na árvore de pacotes das distribuições existe mais duas variações do Firefox que não são tão populares que é o Developer Edition então pra quem tá programando pra web é muito mais interessante e o Nightly pra quem quer viver perigosamente ou trabalhar no time de tradução pra acertar as coisas como funcionam então pra quem tá acostumado só com Windows esse aqui é uma das telas do Firefox Quantum que agora é a versão mais recente a 57 rodando uma plataforma Linux tem muita diferença em relação as outras? não não tem diferença esse aqui muda um pouquinho que é o Developer Edition então as ferramentas que são muito úteis pra nós que estamos desenvolvendo não só com JavaScript mas tentando capturar resultados de envio de formulários e tudo mais ele tem umas ferramentas mais atualizadas que acaba sendo bem mais útil eu uso e pra quem tá desenvolvendo pra web eu recomendo que use também inclusive pra quem tá desenvolvendo que o nosso problema é que acaba consumindo toda a memória da máquina ele gerencia um pouquinho melhor o Nightly ele é uma versão de desenvolvimento onde o o pessoal ele tem duas atualizações por dia e nós utilizamos ela pra reportar bugs de funções que o pessoal tá implementando e para testar a localização então toda vez que você acessa o menu que tem alguma mensagem que não deveria tá ali em inglês vocês podem reportar pro time de localização então ele tem no menu de ajuda o menu hamburguerzinho do campo você consegue entrar lá e tem acesso ao time de tradução pra dizer olha, escuta em tal página eu acessei essa opção de menu essa frase aqui tá em inglês isso vai depois ir aplicado na versão padrão que é lançar aquela que atualiza a cada dois meses uma coisa legal do Nightly é que cada vez que atualiza ele incrementa a versão ele mostra essa tela pro pessoal que tá acompanhando e fazendo as localizações então todos os usuários que estão testando o Firefox Nightly cada vez que ele incrementa a versão ele tem essa tela aí então vocês quiserem enxergar ela nos seus computadores tem que instalar ela manualmente pra visualizar tanto o Chromium quanto o Chrome são eles acho que nesse tempo todo eles nunca mudaram a aparência eles continuam absolutamente iguais então pra ter uma ideia ele tem a mesma aparência que tem na plataforma Windows plataforma Mac eu não sei porque eu não tenho um pra testar mas eu acredito que deve ser bem semelhante agora vem um ponto que alguns aqui vão sentir saudade ou não redes sociais chat ah mas o que nós tínhamos nessa época o famoso Orkut que morreu há pouco tempo nós usávamos IRC projetos de software internacionais continuam usando ele até hoje então a resposta mais rápida é com ele e nós tínhamos o ICQ vocês sabem que raio é isso? quantos aqui sabem o que é ICQ? pô vocês são velhos hein nas redes sociais então pra quem não chegou a conhecer o Orkut ele tinha essa aparência então a abordagem dele era completamente diferente do que hoje nós temos com o Facebook e aí nessa época começou a surgir as comunidades locais então nós temos uma muito grande chamada ou era chamada eu odeio acordar cedo gente ela tinha 6 milhões e 100 mil participantes alguém sabe me dizer qual é o tamanho da população da cidade de São Paulo? em torno disso? mais do que isso? em torno disso né? 12? então nós tínhamos nessa comunidade o equivalente a metade da cidade de São Paulo e nessa época bom você está numa comunidade que hoje seria chamada comunidade de ódio e nessa época as empresas já começavam a pesquisar o que você estava publicando online o que pode dar de errado né? lembrem-se Murphy é implacável então teve eu ouvi relatos de algumas pessoas que em função de participarem de comunidades do tipo eu odeio acordar cedo eu odeio o meu chefe não eram contratados justamente por causa disso e está ficando cada vez pior então o pessoal que está começando agora muito cuidado com o que publica online você é responsável por tudo que publica então é bom ter um cuidado um exemplo de IRC que nós utilizávamos é o Xchat existiam outros clients em modo texto mas esse aqui é um exemplo bom de aplicação dele se você precisasse mandar notificação para alguém você fazia da mesma forma que faz com Telegram você simplesmente cita o usuário da pessoa ela recebia uma notificação que ficava piscando na barra embaixo então além de fazer um barulhinho que você estava escutando música sabia que alguém estava chamando você e esse é um dos clients de ICQ o mais popular deles que era o LICQ e podemos dizer que ele é o precursor dos stent messengers que nós utilizamos até hoje o protocolo dele não era aberto como o protocolo XMPP que quase todos eles estão utilizando o pessoal aplicou uma engenharia reversa forte para descobrir como ele funcionava e o legal é que esse client funcionava melhor que o client oficial dava menos erro travava menos a máquina e hoje gente o que nós temos as redes sociais que nós temos hoje mais populares inclusive aqui no Brasil Facebook Instagram Instagram também que pertence a eles nós temos Twitter não sei se dá para conseguir o instant messenger WhatsApp Telegram e todos eles estão indo para plataformas móveis então nós estamos tirando toda aquela carga de processamento que nós tínhamos no computador em cima da mesa para um dispositivo que fica na nossa mão então é uma diferença bem grande uma outra situação que acontecia então depois de explicar tudo isso tá aí assistir um vídeo escutar música é mais o que nós tínhamos aí nós tínhamos o Mplayer que foi uma das poucas alternativas para conseguir assistir vídeos na época ele era o que ele foi um foi um cliente criado que em função de não termos suporte a processamento de vídeo o pessoal usava DLLs de Windows para fazer o processamento as máquinas apanhavam para caramba nessa época algum tempo depois surgiu o projeto VLC a partir da decodificação de DVDs o primeiro objetivo do VLC era poder tocar DVDs em plataformas livres depois é que eles foram desenvolvendo mais coisas para atender a necessidade para escutar músicas MP3 ou outros formatos nós usávamos XMMS que em função do descontentamento de alguns desenvolvedores ele acabou virando Bip Media Player e acabou depois se tornando o Odacios legal vamos ver como é que ficaram como é que eram esses caras aí esse é uma das interfaces do MPlayer ele não precisa de interface gráfica para funcionar existem interfaces existem mas ele não precisa ele faz o que ele se propõe ele exibe o seu vídeo ele trabalha com legenda você pode alternar entre os formatos de áudio que estiverem juntos com o vídeo e funciona para escutar música então o que nós usávamos XMMS e depois ele acabou virando Bip Media Player quantos aqui usaram em plataforma Windows o Winamp eu até hoje eu não consigo me adaptar com algum player de música que não me coloque elas na lista para eu escutar do jeito que eu quero organização em álbuns em desculpa não consigo me adaptar a isso isso aqui ele fazia exatamente o que ele se propõe tocava música e muito bem inclusive eles foram projetados com suporte a todas as skins que nós utilizávamos no Winamp então você tinha uma lá de preferência que deixava com efeito eu gostava muito de uma que parecia um rádio antigo com display amarelo ele funcionava muito bem o Odacios bom além dele suportar aquela skin esse aqui é o tema padrão dele é muito feio mas ele toca muito bem e para hoje o Odacios está disponível para todas as plataformas para as outras distribuições inclusive até hoje então se você pegar uma distribuição atual você consegue instalar ele mas nos dias atuais qual é a nossa preferência para escutar música ou assistir vídeos nós estamos migrando para a plataforma de streaming então tanto o YouTube quanto o concorrente dele o Vimeo trabalham dessa forma nós temos Spotify outros players de música mas eu prefiro ainda o Spotify porque ele tem um client que funciona tranquilamente instalado no desktop e funciona muito bem e o Netflix indo para essa plataforma de streaming então você já é um caminho sem volta o outro ponto esse atrai alguns aqui só me atraiu depois que eu terminei a graduação que eu cheguei aqui na primeira campus eu falei legal terminei a graduação entreguei tudo que eu preciso agora eu vou começar a jogar como faço o que nós tínhamos na época nós tínhamos alguns jogos muito mais simples como joguinhos de carta ou xadrez que acompanhavam a distribuição jogos mais complexos dependiam da boa vontade da distribuidora então aí de software nós tínhamos o Quake o Quake 3 e o Quake 3 Arena que você simplesmente pegava a mídia colocava e saia rodando sem problemas DOOM que depois que a ID abriu o código fonte primeiro o pessoal fez um usou engenharia reversa para utilizar os mapas oficiais depois a ID software abriu o código fonte o pessoal reimplementou e descobriu que não estavam fazendo tanta coisa errada estava no caminho bem certo para implementar tudo que precisava e outro que o pessoal usou bastante de engenharia reversa até abrir o código fonte foi o Duke Nukem 3D eles só abriram o código fonte dele porque viram que a engenharia reversa tinha dado muito certo e como eles não tinham mais interesse em continuar abriram fonte a curiosidade é que o remake que está sendo feito do Duke Nukem 3D está utilizando a implementação livre que foi feita esse é um ponto interessante tudo isso por volta de 2004 eu tenho uma tela de como era o Quake 3 Arena dessa época até que os gráficos não eram tão ruins para um jogo de 2004 hoje o que nós temos a Steam facilitou um monte a nossa vida simplesmente você está em lá escolheu o jogo ele roda na plataforma você manda instalar e sai rodando de uma forma bem tranquila a Google Games tem alguns ports que funcionam para Linux tranquilamente não todos existem algumas ferramentas que usam Wine para fazer emulação dos jogos para a plataforma nem todos funcionam alguns acompanham distribuição mas tem que ter um bocado de paciência e aquela técnica de escovar bit até você conseguir fazer funcionar e aí fica uma dica para as distribuidoras que olha tem bastante gente interessada e está pagando para jogar então só aproveitar um pouquinho mais quando eu fiz essa apresentação pela primeira vez o pessoal me perguntou como que funcionava o acesso à internet na época aí então eu acrescentei um capítulo extra que justamente fala sobre isso como que era o acesso à internet a minha visão ou seja o que aconteceu comigo nessa época mais ou menos assim em 99 que foi o primeiro acesso usava internet discada com uma incrível velocidade de 14400 BPS então você tinha algumas restrições precisava acessar somente em época de pulso único ou seja era sábado a partir das 2 da tarde e encerrava na segunda-feira às 6 da manhã e aí você tinha que ficar escutando a família o tempo todo lá dizendo desocupa esse telefone eu quero usar esse negócio então era um problema que se enfrentava com a mudança que aconteceu onde eu morei em 2004 eles colocaram centrais telefônicas digitais e eu consegui um link de ADSL 2011 eu mudei para uma cidade do interior não tão interior mas uns 15 quilômetros onde eu morava e o único acesso à internet era a partir de conexão 3G que funcionava quando eu queria mas em 2016 voltei para o paraíso com o link de fibra ótica só para contextualizar esse era um modem 28800 de internet discada esse speaker fazia um barulho que incomodava um bocado mas era um indicador de que estava tudo funcionando se ele não fizesse barulho você já sabia esse negócio queimou e aí tinha que ir atrás de outro então eu consegui utilizar uma versão menor dele que era o 14400 consegui um 28800 que é esse um idêntico esse da foto e depois consegui partir para um 33600 não tinha como usar uma velocidade superior que seria o 56k porque a maioria deles eram projetados apenas para funcionar via Windows o fabricante não fez a implementação queria reduzir custo transferiu isso tudo para o software e não deu opção para quem usava outros temas operacionais em 99 a gente usava um discador em modo texto parecido com esse então o que você fazia abria um terminal mandava ele discar e abria outro terminal para utilizar depois era o uso padrão que se fazia em 2004 resolvi fazer um upgrade gigante então em vez de usar um modem tradicional eu optei por usar um roteador tipo esse então isso aqui é um great speed e o legal dele era o seguinte você ligava o computador e já estava na internet e nessa época a gente começava uma coisa que eu não falei é a conexão de escada eu compartilhava ela com o meu irmão dentro de casa então tinha toda a programação de você fazer um roteamento na máquina que estava conectada com a linha telefônica e um cabo de rede crossover até o outro lado da casa para ligar o computador dele em 2011 no processo que eu fiz a mudança acabei utilizando um desses aqui a operadora que me vendeu que vocês devem saber qual é que é muito comum aqui em São Paulo me dizia que isso aqui era um telefone fixo não era não e em função de morar na área quase na zona rural da cidade o sinal 3G era muito ruim quando você está com aquele trabalho de graduação que precisa entregar no prazo você ia lá e mandava e não ia para lugar nenhum é muito chato mas em 2016 um conversorzinho de fibra ótica na parede de casa resolveu todos os problemas então só para relembrar as velocidades que eu não falei de todas elas a internet de escada então eu cheguei a 33,600 bps a DSL em 2004 nós tínhamos uma incrível velocidade de 300k bps vocês conseguem imaginar o que dá para fazer com 300k? não dá para fazer quase nada mas nessa época a gente conseguia baixar um filme inteiro num final de semana o 3G então ele variava de 400k que era normalmente a velocidade que ele estabilizava até 4MB agora o link de fibra ótica que foi a minha salvação esse conseguiu uma velocidadezinha para quem estava partindo de 400k bps dar um salto para esse tamanho é considerável me ajudou muito então vendo esse panorama todo realmente no meu tempo era melhor ou é só nostalgia só para ter aquele prazer de ah mas por que no meu tempo alguém tem alguma pergunta um questionamento então provavelmente ou um professor falava muito aqui ou todo mundo entendeu completamente concordou com tudo ou nem o mínimo necessário para fazer uma pergunta realmente ninguém tem algum comentário para fazer sobre a sua experiência mais ou menos por essa época não? então meu muito obrigado pela presença de vocês os slides eu normalmente coloco no slideshare então fica disponível lá para quem quiser consultar depois inclusive para os links de referência então meu muito obrigado a todos para o stretch o e eu vou o o Obrigado.